Oi gente, tudo bem com vocês? E fim de tarde? E eu queria mostrar pra vocês essa bonequinha, que ela é muito parecidinha com a outra do vídeo anterior. Eu lembrei que eu tenho mais uma. Ela tava atrás das outras bonequinhas e eu vi ela depois. E... céu azul? Bem te vi. E eu tô... peraí gente, tô ouvindo um barulhinho, peraí. Filha, você ouve um barulho? Não, mamãe. Ué, o que sua irmã tá fazendo aqui? O que foi, meu amor? O que aconteceu? Mamãe, eu tava andando com patinete e eu tropecei e caí. Você caiu, filha. O que aconteceu? Deixa a mamãe ver. Você machucou algum lugar? Eu acho que eu machuquei meu joelhinho. Deixa a mamãe... Ai, meu Deus, machucou mesmo, filha. Vem aqui com a mamãe. A mamãe vai passar um remedinho. E olha, machucou mesmo, filha. Fez dodói. Como você caiu? A rodinha travou, mamãe. E aí eu caí. Sério, filha. Mas a mamãe vai cuidar, tá bom? A mamãe vai passar um remedinho e já já tá bom. E pronto. A mamãe pegou esse remedinho. E ele é um sprayzinho pra higienizar. Mamãe, não vai doer não, né? Porque já tá doendo tanto. Não, filho, eu prometo. A mamãe tem que higienizar pra colocar o curativo, sabia? Se não, pega bichinho, pega bactéria. Tá bom, mamãe. Eu confio em você. Então a mamãe vai limpar. Filha, você sabia que na minha época tinha um remédio que chamava Mercholite e ardia muito? É, mamãe. Ardia mais que o próprio... Ardia mais que o próprio machucado. Ardia muito, filha. É, mamãe. E todo mundo passava? Todo mundo passava. E achava que ia dar certo, mas não dava não. E ele era bem vermelho. Esse aqui é branquinho, filha. Mamãe vai passar pra você ver. Tá bom, mamãe. Mamãe vai passar aqui. Doeu, filha? Não, mamãe. Não doeu nada? Não. Então tá bom. Agora a mamãe vai passar aqui pra limpar o sangue, filha. Que dodói. Dói muito quando rala assim o joelho, o pezinho. Arde muito. Mamãe. O que, meu amor? O que você vai fazer agora? Olha. Viu? E só ficou vermelhinho mesmo porque esfolou o joelhinho, mas daqui a pouco tá bom. E eu tenho esses curativos. Olha aqui, filha, quem são? O Finn e o Jake. Isso, filha. O Finn e o Jake. Eu amo eles também. Então, esses curativos são eles. E eu tenho já um aqui. E a mamãe vai abrir. Vamos ver se é bonitinho? Olha que amor, filha. Muito bonitinho. Mamãe, que amor. É muito fofo. A mamãe vai colocar, tá bom? Não vai doer nada. Vou colocar aqui com muito cuidado. Aí a gente coloca aqui. E aqui também. Pronto, filha. Pronto. Tá prontinho. Tá bom? Não doeu, mamãe. Tá vendo? Não doeu. Aí a hora que for tomar banho, tem que trocar esse curativo e colocar outro, porque ele molha. Entendeu? Entendi. E mamãe? O que, filha? Eu vou tomar muito cuidado da próxima vez. Não, filha. Não foi sua culpa, não. Acontece. A mamãe também se machucou várias vezes. E ele... Fala a verdade, filha. Ele é muito fofo esse curativo, né? Fala a verdade. É, mamãe. Muito fofinho. Eu amei. Então, tá bom. Então, a mamãe vai continuar o outro vídeo que a mamãe tava fazendo. A mamãe tava mostrando aquela bonequinha, sabe? Sei. Aquela bonequinha que tava atrás de todas. Isso. Aí você fica quietinha aqui, porque fica dolorido, filha. Quando machuca assim, fica meio dolorido. Mas amanhã já tá muito melhor. Aí vai fazer casquinha e logo sara o seu dodóizinho, tá bom? Colocar seu pepezinho. Aqui o pepezinho. Eita! Põe o pepezinho e um pandinha pra você ficar com ele aqui, ficar feliz. Tá bom? Fica aqui quietinha, que já já sara. E voltando a bonequinha, então eu tenho essa e coloquei essa roupinha assim como se fosse um pijaminha com gatinho. Essa que minha mamãe deu, eu arrumei também. Essa que eu arrumei no vídeo anterior e ela tá com essa jardineirinha. E um doguinho fofo. E aqui em cima, vamos ver se vai dar pra ver a cabecinha dela. Ela tá aqui atrás, gente, que eu mostrei no outro vídeo, mas ela está ali atrás. Só o olhinho dela olhando tudo. E essa também, só que eu coloquei caixinhos. E ela também é bem parecida. Então, são essas e eu pensei que eu tinha menos. Eu coloquei outras Barbies por aqui, dei uma modificada. Elas estão sentadinhas aqui, todas bonitinhas. Então, eu tô sempre mudando. Coloquei essas aqui, que estavam lá na casa da Barbie. Agora elas estão aqui. Eu gosto de mudar pra, sei lá, pra ficar diferente mesmo. E eu gosto de ficar mexendo com elas. Não deixar sempre tudo na mesma posição. E filha, quer ficar com essa outra bonequinha também? Mamãe deixa aqui com você pra você brincar. Tira o pepezinho, pra dar tchau pro titio e pras titias. Pode dar tchau, filha, já. Tá bom, mamãe. Eu quero mandar um beijinho pra todos os titios e as titias. E espero que vocês tenham gostado do vídeo da mamãe. E logo eu melhoro, tá bom? Isso mesmo, filha. Beijinho a todos. Tchau. Tchau, gente. E aqui também tem outro formato decorativo. Que eu lembrei agora. Depois que eu terminei o vídeo, eu lembrei que aqui dentro tem outros. De tanto que eu não quero usá-los, que eles são fofos. Esses são quadradinhos. Então, eles são assim. E esses são esses inteirinhos que pegam toda essa partezinha. E são muito fofos, gente. Eu não tenho vontade de usar porque eles são lindinhos. Tem vários aqui dentro. Eu arregacei a caixa. Acabei com a caixa. E aqui tá uma baguncinha aqui do lado. Que eu tô fazendo outro vídeo. Tô gravando outro vídeo já pra postar. Tá uma baguncinha. Não tá uma baguncinha geral. Nem vou mostrar o resto. Porque tá muito bagunçado. Então, eu tenho vários aqui. Uma cartelinha. Vários. E aqui é só do Jake. Muito fofos.